Acabei de falar com o médico e ele me disse que a Mia ainda está muito fraca, mas que aos poucos vai se recuperar da cirurgia. Fico muito feliz que a sua filha esteja melhor. Sem dúvida, isso é graças à sua ideia de chamar o doutor Galeana para operar ela. E agora eu estou em dívida com você. Por isso, eu quero fazer uma trégua. Do que você está falando? Eu falei com seu pai para dizer que eu vou... assinar o divórcio. E que eu também prometo não me meter na sua relação com o Guia. Eu também gostaria que você prometesse não falar nada sobre a Kendra. Vou fazer como você quiser. Nelson, eu aceito uma trégua. É o melhor para todos. E em relação a Nick, eu também gostaria que você mudasse a sua postura. Não, não, não. Isso não vai mudar. Eu me recuso a apoiar aquela relação. Não se preocupe, Francisco. Quando terminar a entrevista, pode vir para cá. Sim, eu vou te esperar. Entra, pode entrar. Filha, o Nelson falou com você? Falou. Disse que está disposto a me dar o divórcio. E propôs uma trégua. Deu só? Eu prometi dar um jeito nisso e consegui. O que eu não consigo entender é porque ele ainda é o diretor-geral da meta-imagem. E o que você combinou sobre o aumento das ações? Isso também vai influenciar muito no meu divórcio. Não, fica calma, Vitória. Vamos por partes. Não é bom para ninguém uma briga generalizada. Eu não entendo por que... Não, 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 eu também não entendo por que você colocou à sua altura um guarda-costas como um aguiar. E que você aceite tranquilamente que a Nick, sendo uma princesa, se rebaixe a ir morar numa pocígua com o Gusmão. Por favor, pai, deixe a Nick seguir a vida dela em paz. O problema é que toda a minha família faz o que tem vontade. Eu não vou aguentar mais decepções. Eu também tenho o direito de pensar em mim, de pensar... Do que está falando? Essa noite, durante o jantar, você e a Adriana vão saber. Por que não adianta o assunto, papai? Não, Vitória. Só no momento do jantar.